As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O Diário Oficial do Estado, desta sexta-feira, 28 de agosto, publicou a lista final dos produtores habilitados a multiplicar e comercializar sementes certificadas do IRGA. A habilitação permite o licenciamento do direito de multiplicar e comercializar, sem exclusividade, sementes certificadas de titularidade do IRGA, protegidas perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para a safra, 2015-2016. Passaram a integrar a lista de habilitados Arnaldo e Delmar Eckert, Cereais Lima, limitada, Ciagro, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Agropecuários, limitada, Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma, limitada, Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre, limitada, COTAP, Cooperativa Tritícula Caça Pavana, limitada, Edson Comes, Granja Quatro Irmãos S.A., Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações, Lucas Teló Walter, além de outras 15 empresas que haviam sido habilitadas no dia 18 de agosto. Música Música Música